Olha aí galera, eu voltei aqui na árvore de dia pra ver como é que é a natureza, eu tinha filmado ela à noite pra ver, ó que ela o cupim consumiu todo o miolo dela ela está praticamente sacástica, muito interessante e cheia de vontade de viver aí, ó olha aí ainda com muitos galhos, muitas muitas folhas bem interessante olha aqui do outro lado olha só só a casca, praticamente a casca dela bem interessante até as plantas, a natureza gosta muito de viver, resiste a tudo olha só praticamente só a casca o miolo dela da árvore o cupim comeu todo valeu galera tchau 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 Obrigado.